Nós temos observado que a vida se passa de uma forma muito estranha. Você lançou um estilo de dança, lançou um estilo de canto e você conseguiu fazer até do seu nudismo alguma coisa decente, uma coisa correta dentro da moralidade. A nossa preocupação hoje seria, digamos, o que nos perguntou a Ludmilla. Um trabalho mais efetivo, por exemplo, no combate ao tóxico, no combate ao tóxico em si, através de orientação, as pessoas que lhe ouvem, que lhe assistem. Afinal, os seus fãs, que nós todos aqui acho que somos e lhe respeitamos muito. Você tem alguma ideia de dar alguma mensagem, de fazer alguma coisa para que o tóxico não seja disseminado entre a nossa juventude, e principalmente? Olha, nós chegamos a um assunto polêmico, porque, por exemplo, eu sou totalmente contrário à cocaína. Eu acho que a cocaína é a grande mentira que a humanidade acredita. Agora, eu não sou contrário à maconha. Eu acho que a maconha devia ser descriminalizada no Brasil, porque pior do que a maconha é a bebida. A bebida é um tóxico também, né? Não, pior do que a maconha é o álcool, né? Quer dizer, então fica uma coisa, quer dizer, existe uma coisa que a instituição permite, libera, mas que é tão maléfica quanto, entendeu? Mas você não acha que a maconha é um degrau para alguma coisa a mais? O álcool também é um degrau. Sim, não há dúvida. Mas, normalmente, quem começa pela maconha não para na maconha. E os relatórios do Congresso americano, por exemplo, revelam que a maconha realmente é tóxico e cria dependência e, por isso, ela é punida na legislação. Eu estou falando aqui por experiência própria. Eu já fumei maconha durante muitos anos e eu fumava maconha com... Entendeu? A maconha me deixava hiper, hipersensível, hiper, entendeu? Hiper criativo, quer dizer, e eu não fiquei viciado na maconha. Eu fumei durante... Pois é, mas você disse que você fumava maconha. Você não fuma mais. Não, mas eu não era viciado. Então, eu estou dizendo o seguinte, que não cria essa dependência... Não, tudo bem. Mas se era uma coisa que você acha que é legal e tudo mais, por que você parou? Porque não me satisfazia mais, além de um ponto, entendeu? Era uma repetição. Eu pensava que isso se aprofundaria. Quer dizer, não leva a nada concretamente. Não, não leva a nada concretamente. Você alguma vez já pensou quantos crimes são cometidos por causa da maconha e de outros tóxicos? Eu não acredito nisso. Quantos jovens vão para o descaminho, vão para a perdição, vão inclusive roubar, furtar, atacar com as pessoas na rua, só pelo uso do tóxico? Você pode ser indiferente a tudo isso, meu cara? Com a cocaína, sim. Com a cocaína, sim. Só a cocaína? E o LSD, não? E a heroína, não? E a maconha, não? O LSD não se aprofunda na sociedade como a cocaína. Mas eu nem acho que a cocaína, e a cocaína não é para os pobres, hein? Quantos especiados existem em LSD? E a cocaína não é para os pobres. O senhor está sabendo que a cocaína é na classe A, que ela está mais difundida, não é na classe pobre. Não, aliás... Porque a classe pobre não tem dinheiro para achar na cocaína. Eu não distingo nesse caso, eu acho os pobres coitados, os que são escravizados pelo vício, e não distingo se tem ou não dinheiro. Eu acho aqueles que precisam de ajuda, de humanidade, de todos nós, de comiseração. Agora, a figura do traficante, esta hedionda figura, que é sem dúvida necessária a esta cadeira, esse tem que ser punido muito mais gravemente do que é, porque infelizmente ele é quase estimulado. E ainda ontem, uma mãe aos prantos me telefonava, porque o seu filho, de oito anos, recebeu um baseado, um cigarro de maconha, de um pipoqueiro, na porta do colégio. Isso é um triste retrato da nossa época, e que precisa realmente o repúdio de todos, não é só da polícia, não. Artistas como você devem dar o bom exemplo, e dizer, e desencorajar o jovem, para que esse jovem não seja um pobre coitado amanhã. Você tem muita responsabilidade, meu caro. Eu acho o seguinte... E, sobretudo, porque você é um grande artista. Eu acho que a sua responsabilidade é muito grande. E quando você encoraja um meio pela televisão, a outros que usem, eu acho que você está, lamentavelmente, encorajando a muita gente a se perder. Nena, a gente agora tem que ouvir o lado dele. Uma pessoa que dá maconha para uma criança tem que ser fuzilado. Eu acho que não tem que ir para a cadeia. Alguém que dá drogas para uma criança, paredão para esse homem. Entendeu? Mas o seu exemplo, dizendo que a maconha é engraçadinha e não vai falar de ninguém, você também está estimulando. Não, não é, não. O que eu acho que o Ney, eu acho que todos nós somos contra qualquer droga, eu acho que a coisa mais linda é o que o Ney passou para nós, o processo de criação e tudo. E eu acho que ele trouxe uma verdade, porque ele falou, eu usei e vi que não leva a nada. Mas o ponto principal, um artista que chega a este ponto da sua carreira e diz... Ele não está aqui para fazer média. Exatamente. Ele diz honestamente, eu usei, mas vi que não leva a nada. Eu acho que é a maior mensagem que ele deixa, que não levou, tanto assim que ele continua... Mas acho que isso foi o principal. Quando nós conversamos, já que eu acho que isso foi o principal. O que ele está fazendo média, a pena não é uma coisa inócrita, não é indiferente, não cria dependência. Isso, inclusive, não tem rigor científico, porque nós sabemos que a maconha cria dependência. As maiores autoridades no assunto, o doutor Laércio Pelegrino, por exemplo, que foi, inclusive, o destacado da figura nesse campo, ele deixou explicitado que a maconha cria dependência. Peraí, o que está havendo é o seguinte, nós estamos aqui para debater sem censura, e eu acho que existem, inclusive, dependências internacionais, os projetos de legalização são vários no mundo inteiro. Eu não estou aqui defendendo, pelo amor de Deus, a legalização ou qualquer coisa dessa natureza. Estou defendendo que nós venhamos a debater sem censura. E eu acho que o Ney está fazendo uma exposição de um pensamento pessoal, de investigações que ele fez sobre o Santo Dain, investigações que ele fez até fumando maconha, que são particularidades dele, que ele teve a coragem e a clareza de por aqui, com muita decência e sem trazer ou cativar qualquer adolescente ou qualquer jovem nesse sentido. Só uma informação, tem certos mitos. Por exemplo, o único país da Europa onde está caindo e acompanhado cientificamente o uso das drogas pesadas, como a heroína e a cocaína, é a Holanda, onde o uso da maconha não é crime. Só uma informação, porque ele foi atacado com a... Não dá licença, agora eu preciso defender, porque eu não ataquei ninguém, me perdoe. Falou na Holanda. Não, agora dá licença. Quer dizer, é interessante que a gente passeia. Não pode falar ao mesmo tempo, não pode falar ao mesmo tempo, os debatedores têm curiosidade. Eu quero esclarecer a minha posição, eu quero esclarecer. O Centro de Censura é profundamente democrático, é um programa admirável na nossa televisão, exatamente porque pode permitir a opinião de todo mundo. Eu não ataquei ninguém. Eu acho que a descriminação, a descriminação, não é, da maconha... Descriminalização. Não, não, é descriminação ou discriminação. Discriminação é dividir. Discriminalizar é retirar da lei. E discriminar é tornar não criminoso um fato que é criminoso. Discriminar. Bom, eu acho que a descriminação não se justifica, porque é um indício penal. E essa é a minha opinião. Eu acho que eu tenho direito de dar essa opinião. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou apenas defendendo, nesse momento, acho que a opinião da grande maioria dos brasileiros, inclusive dos legisladores também. Ô, Nina, é mesmo. Agora, eu acho que o depoimento dele aqui, o que ficou mais importante para mim, que eu acho que para todo mundo, principalmente o jovem nesse país, é saber que as pessoas aqui podem usar a coisa, experimentam, não levam a nada e abandonam. O que eu acho mais importante. Ele dizer para tanta gente, como disse, que ele chegou lá, que viu que não levava a nada, e hoje, por escolha própria, está aí livre disso, fazendo o maior sucesso e sendo quem é, acho isso da maior importância. Acho que nesse depoimento, ele já disse o que a gente queria. Deus, parabéns, você é uma diplomata. Você vai fazer uma pergunta para mim? Eu queria dar a fazer. Faz. É o seguinte, você deu a sua opinião, a sua colocação como pessoa em relação às drogas, eu achei, assim, super bacana, ainda mais numa pessoa que é conhecida no Brasil inteiro como você. Então, eu queria a sua opinião no seguinte sentido. Você, como pessoa, você tem as suas opiniões. E dentro da sua autenticidade interior, eu não sei como é que você encara a tua relação pessoa e profissional, mas você como um profissional que atinge o país inteiro, que todo mundo te conhece, todo mundo já ouviu alguma vez falar em Neymato Grosso, né? Você acha que um artista, da sua expressão, ele deve manter uma postura, assim, de... A postura que você tem pessoalmente, de explicar claramente o que você pensa, ou você deve colocar uma postura para as pessoas que te assistem ou que te escutam, né? Uma postura, assim, de mais... Hipócrita, hipócrita. Mas, no popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque se eu criar alguma coisa que seja, que não seja verdadeira, para mim, eu estou sendo hipócrita. Eu estou criando um tipo, entendeu? Para agradar as pessoas. Eu acho o seguinte, que eu sou um artista, por acaso, entendeu? Mas eu sou um ser humano aqui nesse país, nesse planeta, nesse programa, entendeu? E eu não posso criar um que seja, um que fale o que as pessoas querem ouvir, e um que viva coisas que contrariem isso, entendeu? O que eu falo, tudo o que eu, como ser humano, acredito. Agora, só não sei se eu vou polemizar, mas na sua classe, na classe artística, eu não sei, eu não tenho contato com a classe artística, mas você acha que, eu acho, eu concordo plenamente com a sua opinião, eu acho que a autenticidade é o segredo da realização pessoal das pessoas, mas na sua classe, você não acha que impera muito esse tipo de hipocrisia? Eu não sei se na minha classe, eu acho que em todas as classes impera essa hipocrisia. Na sociedade instituída, impera a hipocrisia. É um horror, né?